O Estado mudou o formato de gestão do Hospital Antônio Bezerra de Farinha em Vila Velha. Passou para a Fundação Inova Capixaba. A ideia é melhorar o atendimento ao público. Melhorar a saúde pública do Estado é o foco da Fundação Estadual de Inovação em Saúde, a Inova Capixaba. A nossa expectativa é que os profissionais que serão concursados para trabalhar dentro desse hospital serão profissionais já concursados dentro de um novo modelo de atenção que ele vai garantir um melhor tempo de internação para esses pacientes, vai garantir que eles possam ter o problema deles resolvido de maneira mais rápida e que o leito que hoje às vezes fica com pacientes seis, sete, dez dias possa ser reutilizado por mais de um paciente, porque o tempo de internação será menor. Para começar, a administração direta do Hospital Antônio Bezerra de Farinha em Vila Velha será transferida para a Fundação. O local funcionará como uma sede física da estatal. Para os usuários, a expectativa é que com a Fundação atuando, o atendimento ao paciente melhore. Vai ser uma coisa mais direcionada. Lá dentro, assim, tem muita coisa para fazer reforma, então tem coisas que estão... não estão seguindo um padrão de hospital. Se houver seriedade, cobrança, responsabilização por parte de todos, então acredito sim que a gente possa melhorar. Até 2022, a Inova Capixaba deve receber 75 milhões para consolidar a estrutura, gerenciar outros hospitais do Estado somente através de contratos. Nós temos previsto não migrar todos os hospitais para um contrato de gestão com a Fundação, mas sim os principais hospitais de alta complexidade do Estado. Entre eles está o Hospital Infantil. Nós pretendemos que até o final do próximo ano, caso todos os movimentos preparatórios para a migração a um contrato de gestão estejam prontos, o Hospital Infantil possa, então, ser migrado, migrar para esse novo modelo de gestão. Não é de hoje que a saúde pública no Estado passa por problemas. Em fevereiro deste ano, o teto do CTI do Hospital em Vila Velha desabou. Com a Inova Capixaba, a expectativa é que a contratação de reparos em situações como essa ocorra de forma mais rápida. Já a situação do Hospital Infantil de Vitória também preocupa. Em agosto, um princípio de incêndio foi provocado por um curto circuito. Diversas irregularidades foram encontradas no local. Hoje, aos processos de manutenção do predial, da infraestrutura dos hospitais, existe uma morosidade gigantesca na administração pública direta para garantir bons contratos. A Fundação poderá ter muito mais celeridade e melhor capacidade de reforma, manutenção e até construção de novas unidades hospitalares. A Fundação deve começar a atuar entre 90 e 120 dias.